Tiago, a gente vai agora até o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, saber como anda a saúde do prefeito licenciado Bruno Covas. Quem está lá é o repórter Vitor Moraes, que traz as atualizações dos boletins médicos para a gente agora, Vitor. Oi, Adriana. O quadro do prefeito Bruno Covas é estável, ele permanece internado na unidade semi-intensiva aqui do Hospital Sírio-Libanês, na Bela Vista, em São Paulo. Ontem o prefeito foi submetido a uma endoscopia digestiva, que localizou um sangramento no estômago. Ele fez a radioterapia para conter, para estancar esse sangramento. Ontem o prefeito Bruno Covas também recebeu a visita do vice-prefeito Ricardo Nunes. Eles conversaram sobre a cidade, conversaram sobre uma reunião que Ricardo Nunes fez com todo o secretariado, sobre o plano de metas. E Covas comemorou muito os recordes de participação nas audiências do mês de abril e agradeceu o trabalho de Ricardo Nunes até aqui e de toda a sua equipe, Adriana.